Olá, queridos pais, tudo bem com vocês? Hoje, eu profiquei e estou aqui para mais uma videoaula. A nossa aula de hoje é a cesta do tesouro, que tem como objetivo desenvolvimento psicomotor, coordenação motora, mão, olho e boca, concentração, observação, liberdade de autonomia, tato visual, audição, o olfato e o paladar. Aqui eu preparei um cenário, né? Mas vocês em casa podem estar colocando um tapete diferente para a criança ir observando que naquele momento vai ter algo diferente. Coloca um tapete bem bacana, aí vocês montam a cesta do tesouro antes e depois vocês vão chegar e vão fazer assim, ó, barulho, bagunça. O que que tem nessa cesta? Vamos olhar o que tem nessa cesta para a criança ficar curiosa. Vamos sentar com o papai e com a mamãe para a gente ver o que tem nessa cesta? E vocês vão colocar a cesta e deixar a criança explorar. Lembra que eu pedi para vocês uma caixa ou uma cesta? Como eu não tinha, eu providenciei essa cesta aqui. Vocês em casa podem estar providenciando uma caixa de uma altura baixa, não muito alta, porque é para a criança poder sentar e ficar mais ou menos de uma altura boa para ela poder explorar os brinquedos, tá bom? Aí vocês podem usar a criatividade, igual aqui eu coloquei uma peneira, uma escova, ursinho, vocês podem estar colocando um outro brinquedo, a pinha, ó, eu peguei até o tecido de cozinha, ó, para a criança aí, ó, e lembrem de ser o brinquedo que não machuque a criança, objetos que não machucam. Quando a criança for pegar a pinha, deixa ela explorar, mas fiquem de olho, porque pode acabar machucando. Aqui eu também peguei um copinho de plástico, potinho, vários outros materiais, ó, para a criança aí ficar curiosa para ver o que tem dentro, explorar, pode até pegar um controle velho, bolinhas, capinha de celular que não utiliza mais, várias outras coisas. Vocês podem ir utilizando e colocar nessa cesta para a criança ir observar e deixar a criança à vontade para ela pegar, para ela explorar da maneira que ela achar. Vocês vão notar que até eles explorarem essa cesta, eles vão ficar um bom tempo ali tentando verificar, ou vão colocar na boca, vão jogar para um lado, vão jogar para o outro, mas eles vão se interter bastante tempo, vão ter uma concentração maior nessa brincadeira. Aqui eu deixei no colo a cesta, né, mas vocês em casa podem deixar no chão, no tapete, em um lugar diferente, onde não tem, assim, um lugar onde a criança não vai se distrair com as outras coisas que estejam passando, ou televisão, tem que ser um momento tranquilo para você estar fazendo essa atividade. Outra dica também, vocês podem observar no decorrer da semana, algum brinquedo que a criança chama mais atenção, que a criança brinca mais e ir colocando nessa cesta. Vão colocando nessa cesta e daí, não vamos supor, no final do seu ano, vocês preparam a cesta e deixam a criança brincar com a cesta do tesouro. Podem utilizar várias outras coisas, colher de pau também, até as luvas sensoriais, se vocês quiserem colocar nessa cesta, pode também. Essa é a nossa aula de hoje, espero que se divirtam e até a próxima aula, ó. Um grande beijo! Um grande beijo!